Olá família, tudo certo? Queria pedir pra vocês se inscrever no canal caso não for inscrito Ative o sininho de notificação no YouTube Pra vocês receberem todos os vídeos quando eu postar Também não se esqueça de deixar o like Que me ajuda demais pra saber se vocês estão gostando do vídeo, certo? Ah, depois disso eu tenho um pequeno desafio pra vocês Será que vocês conseguem mandar o canal pra um amigo todos os dias? Todos os dias, sem falta, hein? Será que vocês conseguem? A gente então vai pro vídeo, que tá muito legal Espero que vocês gostem, tá bom? Então vamos nessa! Ai, mais um dia se passou E até agora a Carol não veio pra faculdade Eu já mandei mensagem pra ela, ela não me responde Eu já tento procurar ela aqui na faculdade Não acho também Será que depois que ela foi expulsa Meio que ela mudou de cidade Não avisou pra ninguém Porque ela ficou com vergonha ou algo do tipo Eu não sei Só sei que tá muito estranho Ela não responde minhas mensagens A gente conversava o dia todo Todo dia, toda hora Ah, ok O celular Cheguei adiantado ainda aqui na faculdade Vou esperar aqui nessa Aqui nesse canteirinho aqui Pra ver se eu encontro ela Ou se ela chega junto comigo É, junto comigo não, né? Se ela chega agora depois de mim É, peraí Tem um senhor ali Hum, ok Olá, eu vou ver se ele sabe Truco O véio tá jogando truco Oi senhor, tudo bem? Oi, meu neto O que que foi? Neto? Tá, tá, cara, tá bom É maniamento chamar os jovens de neto Hum, entendi Tudo bem com você, cara? É, moço O senhor bem não tá, né? Mas tamo aí Por quê? Eu tô esperando a... Você tá com fome? Não, não, não Eu almocei Tá com dor de barriga? Não, também Eu só tô esperando a faculdade Você tá com sede? É isso Toma aqui, bebe aqui, ó Não, moço Não quero leite, não Obrigado Pode ficar aí pro senhor Então tá bom, então Tá, pega aí É que eu tô esperando a faculdade aí Abrir É, abrir não A faculdade começar, né? Aí eu posso esperar aqui com você? Ah, pode sim, pode sim Mas e aí? O que que você me conta? Ele tá aprendendo muitas coisas aí na faculdade Ah, então Eu tô fazendo medicina Então eu aprendo bastante coisa E negócio de corpo Essas coisas Doenças É, bem legal Ah, entendi Então você... Ah... Então Você anda estudando muito, então Você parece um rapaz muito inteligente É, obrigado Muito inteligente assim A gente não é Mas estamos sempre estudando aí Pra tentar passar Tudo certinho É, você tem que estudar muito mesmo Pra ser alguém na vida igual eu É, o que o senhor é? Me desculpa Não ter perguntado antes Qual é o seu nome? Oi Meu nome é Alfredo E eu sou jogador de baralho Ah, jogador de baralho Entendi Você estudou bastante pra isso? Não? Ah Tá Mas... É que eu fico meio envergonhado de falar isso Ah Por que senhor? É... É... É seu... É seu trabalho Que você gosta Não tem que ter vergonha Ah Se você tá falando assim, né Eu... É... Eu estudei um pouquinho Mas o jeito que eu estudei Não foi em faculdade E nesses negócios assim Que você estuda assim, sabe? Ah... Foi como? Ah... Meu cara amigo Eu não posso te falar Como eu aprendi a jogar baralho Tá Tudo bem Eu respeito Você pode... Achar um pouco errado da minha parte? Não Fica tranquilo O senhor deve tá achando que eu sou... Ah... Como eu posso dizer? Que eu sou rico, né? Pra tá estudando numa faculdade dessa É... Estudando medicina Você tem um... Você tem um tênis muito legal E um fone muito legal também Então... Eu acho que você É filho de algum prefeito da cidade Não, não, não Pelo contrário E... A minha história é bem estranha Eu moro bem longe dos meus pais Por conta de estudar mesmo Ah, sim Entendi Como a medicina é o dia todo Então eu não tenho tempo pra tá arrumando o serviço Então... Eu vivo... Isso aqui, cara Ah, entendi Mas... E aí... Na escola Posso te perguntar uma coisinha? Pode, pode sim Tem... Bastante menininhas Como que tão? É que no meu tempo Tinha muitas menininhas mesmo É... Bastante Tem... Mas eu... Eu namoro É... Não parece, né? Porque minha namorada não está aqui Mas sim Eu namoro Ah, entendi Ah, então você tá esperando ela entrar aqui Então pra vocês entrarem juntos É... Eu tô esperando... Ah, porque é uma... Ah, eu vou contar pra você Gostei do senhor Ai, obrigada Também gostei muito de você Quer sentar aqui pra jogar um baralhinho? Ah, não, não, não Obrigado Eu não sei jogar baralho Então, senhor É que eu tava aqui Esperando ela e tudo mais É porque... Ah, como eu posso te contar Ela foi expulsa Aconteceu uma briga aí E tudo mais Então ela era daquelas meninas barraqueiras que gostam de vir pra brincar Não, 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 não Nada a ver É porque eu tinha uma ex-namorada E ela tá na mesma sala E ela fica provocando Hum, já vi o problema É, ela fica provocando bastante Aí ela perdeu a cabeça Ah, as câmeras pegaram As duas escutindo Teve alguma... Umas brigas e tudo mais Teve algumas armações também Mas... Você tá falando que ela... Alguém editou as câmeras, então É, não editou Mas tipo assim Ela saiu aqui pra fora Aí a ex começou a bater nela, entendeu? Ai, que violência No meu tempo não tinha essas coisas Aí ela correu pra dentro E aí a minha namorada começou a bater nela lá dentro E com isso as câmeras pegaram lá dentro E não aqui fora Ah... Isso é péssimo Ai... Eu fico triste por você, rapaz É, mas a pior parte nem é essa Eu ainda consegui depois mostrar a filmagem certa pra diretoria E eles levaram tudo como um pequeno engano Sabe? E ela voltou Ela... A suspensão... A expulsão dela foi retirada e tudo mais Ela pode voltar a estudar Mas depois daquele dia Ela não me responde mais Ela não me atende Eu não sei onde ela tá Ela não veio pra faculdade Eu não vejo ela aqui Isso é bem triste Então você tá... Ah... É... É coisa de adolescente isso mesmo Faz parte da vida isso Mas você gostava muito dela? Ah, gostava não Eu gosto bastante dela Mas o senhor tá aqui faz tempo Sentado aqui na frente? Sim, sim Eu tô aqui desde as sete horas da manhã Vendo movimento E jogando baralho Ah, você viu alguém saindo aí da faculdade? Sim, sim Eu vi muitas pessoas saindo Inclusive eu vi até um menino e uma menina Um casal muito bonito que passou ali Fui agora há pouco Eles saíram e foram pra lá Ah, tudo bem O que é isso? É um celular? Sim, olha aqui Vê se você viu ela aqui na faculdade hoje Peraí Eu não tô enxergando muito bem Você não enxerga muito bem de perto ou de longe? De longe eu não enxergo muito bem É que eu precisava dos meus óculos Peraí então Eu vou... Peraí, eu vou subir aqui Tá, faz o seguinte Olha aí Olha aí Eu já vi Eu já vi Deixa eu ver de novo Ela mesmo Ela mesmo o quê? Ela Ela tava aqui Essa menina Ela que saiu com o menino pra lá Como assim? Ela saiu com o moleque? Ela que você falou que era o casal? Sim, sim É ela Eu tenho certeza Porque ela veio falar aqui comigo ainda Ah, tá Tudo bem Mas você sabe alguma coisa como é esse cara? Ele é um cara Olha, me desculpe Com todo respeito O cara era Toma aqui seu celular Ele era É forte Cabelos loiros Um pouco mais altinho que você Com uma roupa meio Azul que de colete Ele era um galão de novela Ah, tá Tudo bem Mas não, Jô Não fica assim não Não Tá, tudo bem Aí na escola tem muitas menininhas Para você conhecer É, é bem ruim Mas tudo bem Eu acho que Ok Ó, eu acho que o horário vai Começar nas minhas aulas ali Eu vou lá, tá Obrigado Não, menino Peraí, peraí Oi Eu tive uma ideia O quê? Você não quer ir lá atrás da sua Não, não, não Você tem certeza? A gente pode resolver isso Não, não Não precisa É a única coisa Uma coisa importante que meus pais me ensinaram É que cada um faz as suas escolhas Ah, então tá bom Então É, belas palavras Vai lá então Eu vou lá na escola Boa aula Tchau, obrigado Boa aula, tchau É, pelo jeito Tudo indica que Ela sumiu Porque ela deve ter conhecido Alguma outra pessoa Ok, aí vou entrar na minha aula aqui E continuar a minha faculdade E seja feito o que for melhor, né Fazer o quê? Talvez eu encontre alguma pessoa melhor Do que ela Pessoal Pessoal, esse vídeo tá sendo patrocinado pela Land Hosting Uma empresa de hospedagem de Minecraft Com suporte dedicado a novas gerações Pra vocês usarem aí Suas séries de minigame, modpack, gravações e tudo mais Como a gente tá usando Então eu recomendo vocês aí Comprar na Land Hosting As suas hospedagens de Minecraft, de sites e tudo mais O link tá aí na descrição do vídeo O primeiro, hein? Valeu, pessoal Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto